E aí, pai, pai, vem, tuve Ih, que beijo mais gostoso Beijo Tua, tua, tua Tua, tua, tua Que beijo gostoso, pai Tá tossindo, né? E aí, pai Beijo Que lindo, mamãe Vem, tá mamãe Vem, chega Vem, tá mamãe Peraí Segue cá, meu amor Vem, acaba, hein Vem cá, mamãe Que lindo Que lindo Não, pai, não Ai, meu ouvido Diga assim Diga assim, amor Amor Olha que coisa mais linda, pai Amor 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 Canta aquele canto Amor 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 Cadê o beijo? Cadê o beijo? Beijo Que beijo mais gostoso Amor Tua, ah Amor Amor Ele riu na hora certa Ele riu Aaaaah Tu é eletista? É eletista feito toc 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 Que arrancou o dedo de frente. Diga tchau. Tchau. Mamãe. Adiós, olha. Mamãe. Adê. Mamãe. Diga tchau. Cadê o beijo de mamãe? Beijo, pai. Beijo, pai. Cadê o beijo de mamãe? Que lindo, mamãe. Bom dia. Bom dia, mãe. Não vai falar nada, não? Tchau. Diga tchau. Diga tchau. Diga tchau. Tchau. Tchau, pai. Diga até a próxima. E... Deixe... Muito... Like... Video. Tchau. Tchau. Tchau.